Não se aproxime O que você fez eu não consigo entender Fiquei longe de mim Lembro que você pediu um tempo pra pensar E já fico com outro cara pra me ver chorar É, um dia a gente perde, o outro a gente ganha Um dia a gente bate, o outro a gente apanha Você agindo assim está perdendo a razão É, na vida tudo pode acontecer Não esperava isso de você Que eu amava e era a dona do meu coração Fiquei longe de mim Lembro que você pediu um tempo pra pensar E já fico com outro cara pra me ver chorar É, um dia a gente perde, o outro a gente ganha Um dia a gente bate, o outro a gente apanha Você agindo assim está perdendo a razão É, na vida tudo pode acontecer Não esperava isso de você Que eu amava e era a dona do meu coração É, um dia a gente perde, o outro a gente ganha Um dia a gente bate, o outro a gente apanha Você agindo assim está perdendo a razão É, na vida tudo pode acontecer Não esperava isso de você Que eu amava e era a dona do meu coração Nessa dor um dia eu sei que vai passar Quem sabe amanhã você quem vai chorar Não se aproxime